Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Mitty, o filme é passado. A rede de grupo Era do Gelo e o Big Bang, o filme de 2016, é um filme que tem aventura, é uma franquia bem conhecida, era o Gelo. Após uma nova atrapalhada de... Após uma nova atrapalhada de Skart, uma catáflora cósmica ameaça a vida da Terra, obrigando Manny e Elize, Elia, Diego, Shira, Shidi, deixando seus lares. Era do Gelo, o Big Bang, o filme de 2016, é um filme de 2016, se você gostou, curte o tempo, é uma franquia bem conhecida dos filmes, muito bom, era o Gelo, animação.